A gente sofre mesmo sem querer E tudo às vezes sem motivo Se a gente olhasse bem iria ver Que a coisa às vezes não é bem assim Quem faz não faz por merecer Pagar por não pagar pra ver E que o amor ainda está vivo Às vezes o ciúme ou coisa assim se instala E a bala, e a bala que era tão doce E amarga por fim É um quebra-nozes, são gritos, são vozes Descer e subir de ladeiras E a vida rolando e rolando pela ribanceira Mas deu um tempo pra pensar E outro para dispensar Juntar as coisas tim-tim por tim-tim E ver de novo começar E pra bem longe então mandar O que tiver assim perto do fim A gente sofre mesmo sem querer sombrinha Quando o amor vai procurando o fim Tem pouca coisa pra dizer E muito menos pra fazer E tudo às vezes sem motivo Se a gente olhasse bem iria ver Que a coisa às vezes não é bem assim Quem faz não faz por merecer Pagar por não pagar pra ver E que o amor ainda está vivo É, às vezes o ciúme ou coisa assim Se instala e abala E a bala que era tão doce E amarga por fim É um quebra-nozes, são gritos, são vozes Descer e subir de ladeiras E a vida rolando e rolando pela ribanceira Mas deu um tempo pra pensar E outro para dispensar Juntar as coisas tim-tim por tim-tim E ver de novo começar E pra bem longe então mandar O que tiver assim perto do fim Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Obrigado Marrom, foi um prazer muito grande cantar contigo minha tomada Prazer foi meu cantar com você, uma honra meu colega Obrigado a mesa Lá, lá, iá, lá, iá Valeu Oceane Valeu Sombrinho Amém.